Hello! E aí, turma? Continuando a nossa série aqui de questões sobre estruturas de repetição do nosso curso de lógica de programação, algoritmos de programação aqui do IFP, serve para você como curso de lógica e programação, nós estamos resolvendo aqui uma série de questões que foram organizadas pelo professor Fábio, a gente já resolveu aqui a quatro para servir de exemplo aqui para as três primeiras, aí depois pulamos aqui e resolvemos no vídeo anterior a oitava questão e nessa nós vamos fazer a décima segunda, que ela é bem interessante, eu já copiei para cá o seu texto, né? Então vamos lá, leia vários códigos do jogador, seja o código 1 ou o código 2, código 1 significa ponto do jogador 1, código 2, ponto do jogador 2, que significa que ganhou o ponto, em uma partida de ping-pong, né? De ping-pong. E responda quem ganha a partida, então você vai sabotando. Ponto do jogador 1, basta pressionar 1, 2 significa jogador 2, beleza? Então a partida vai chegar ao final, quem é que vai ganhar? É marcar 21 pontos, o primeiro critério é esse, que é marcar 21 pontos, o primeiro ganha. Mas desde que a diferença de pontos entre eles seja de pelo menos 2, né? Então 2 ou mais pontos de diferença. Se isso não acontecer, aí vai para o critério apenas da diferença, né? Se chegou a 21 e ainda não abriu 2 pontos, aí você fica sempre verificando ali em diante se, logicamente, vai ter mais de 21 pontos e o cara conseguiu abrir 2 pontos, tá bom? Então o critério de continuidade aqui é o seguinte, os dois jogadores ter 2 pontos, né? Desculpa, os dois jogadores ter pelo menos 21 pontos, se isso for verdade, né? Desculpa, o critério de continuidade é os dois jogadores não terem chegado a 21, certo? Não chegou a 21, continua. Mas se tiverem chegado a 21, ou pelo menos um deles ter chegado a 21, o segundo critério é ter uma vantagem de 2 pontos, tá? Essa é uma questão um pouco mais complexa. Vamos tentar fazê-la aqui, né? Então vamos lá. É a Fábio 04, é a questão 12, é a questão ping-pong. Vou escrever só assim, né? Professor Fábio botou lá com ping-pong. Certo, tá aqui function main, né? Beleza? A gente sempre cria uma função main aqui, que é um aplicativo de linha de comando node, né? A biblioteca que nós estamos usando para receber dados aqui no node com javascript é a prompt sync, né? Required prompt sync. Muito bem. Se você quiser parar o seu prompt sync quando a pessoa pressiona ctrl-c, basta você botar essa propriedade aqui, ó. Signed true, tá? Eu não tinha falado sobre isso ainda, né? Então às vezes você tá ali e você quer parar com o ctrl-c, né? Interromper, aí você pode utilizar... Basta fazer isso, ele já vai parar, beleza? Então vamos lá. Então nós precisaremos contabilizar aqui as pontuações, né? Vou até fazer como let aqui, porque isso vai mudar, né? Ponto jogador 1 começa com 0 pontos. Let pontos jogador 2 também começa com 0 pontos. Perfeito? Então, enquanto o critério de continuidade for sendo atendido, vamos já tentar escrever ele, o que eu devo fazer? Receber essa pontuação lá, né? De quem foi o jogador, né? Somente jogador, quem foi o jogador. Então eu peço aqui number, prompt, ponto, né? Eu boto somente assim, ponto, que é pra saber quem foi que... A pessoa vai digitar 1 ou 2, pra saber se foi o ponto do jogador 1, do jogador 2, né? E considerando que a pessoa vai digitar apenas jogador 1 ou jogador 2. Então se a pessoa digitou 1, eu tenho que aumentar, né? Os pontos do jogador 1. Eu posso fazer isso aqui, né? Isso aqui equivale, já mostrei pra vocês, a pegar o valor da variável e aumentar em uma unidade. Quando você precisa fazer isso, seja atualizar uma variável com seu próprio conteúdo em uma unidade, isso é um incremento. Algumas linguagens de programação permitem você fazer isso. Então se não, se não foi o 1, significa que foi o 2, né? Então ponto, jogador 2, mais, mais. Então é isso que a gente vai ficar fazendo aqui direto. Mas em quanto tempo, né? Vai ficar... Esse enquanto vai ficar pra sempre? Não, a gente vai já cuidar daqueles critérios ali, tá bom? Então aqui eu vou fazer o seguinte. Vou criar aqui uma variável chamada vencedor, né? Tá aqui vencedor, vou botar aqui jogador. E vou fazer o seguinte. Se jogador 1, né? O ponto de jogador 1, que ele pede pra gente apresentar ao final quem é o campeão. Se pontos de jogador 1 for maior que pontos de jogador 2, significa que quem foi o vencedor, eu vou fazer isso, ó. Vencedor recebe o próprio conteúdo de vencedor, mais 1. Olha isso, eu vou até botar assim, 0, 1. Eu vou concatenar, que é juntar esse texto com esse texto. Então o operador mais, quando é utilizado com strings, ele vai juntar, tá bom? Então aquela variável vencedor vai receber jogador 0, 1. Caso contrário, né? Como não tem empate, o vencedor vai ser vencedor mais 0, 2. Aqui eu tô só montando qual vai ser o texto que é pra eu apresentar logo aqui embaixo, né? Console log. Eu vou até botar logo aqui em cima assim, ó. Vencedor jogador. E já posso botar aqui. Vencedor. Beleza? Maravilhoso. Não sei se vocês entenderam isso aqui. Aqui eu tô só juntando esse texto, ó. Se o ponto jogador 1 for maior que o ponto jogador 2, eu vou juntar esse texto que tá selecionado com esse texto, que é um espaçozinho 0, 1, que é pra mostrar. Vencedor jogador 1. Se não, vencedor jogador 2. Tá bom? Vai pegando esses macetes aí, gente. Agora a parte mais complicada. Como é que eu sei que é pra eu continuar pedindo pontos? Ou seja, que é pra esse while ficar seguindo. Observe que aqui é a parte do resultado aqui pra baixo, né? Eu vou até comentar. Resultado. E aqui nessa parte é a parte que eu ficar... É o decorrer da partida, né? Partida em andamento. Partida em andamento. Quando a partida estiver em andamento, vai pedindo ponto. Quando é que ela para? Vamos ler aqui de novo. Quando um dos jogadores chegar a 21 pontos e a diferença for maior ou igual a 12. Enfim, o critério tá claro, apesar de ser um pouco difícil. Então você pode tentar escrever aqui. Então, enquanto... Deixa eu ver aqui. Pontos jogador 1 for menor que 21. E pontos jogador 2 também for menor que 21. Esse é um critério claro, né? Que eu devo continuar pedindo pontos. Ou seja, nem esse e nem aquele chegou à pontuação mínima. Se fosse só isso, ou seja, quem chegar em 21 primeiro ganha, isso aqui estaria... Já bastava. Já estaria pronto. Mas não é só isso. Ele tem o seguinte. A diferença também tem que ser de dois pontos entre um e outro. Então, ao subtrair os pontos de um jogador do outro, pegando o valor absoluto, né? O valor absoluto é quando você faz uma subtração. Ou dando positivo ou negativo. O valor absoluto é o número positivo, né? Que representa. Então, a distância entre os pontos de jogador 1 e jogador 2 também tem que ser 2, né? Como é que eu faço quando eu tenho critérios um pouco dependentes? Nesse caso aqui é dependente, porque eu só devo verificar a próxima condição, né? Porque seria eu fazer assim. I, diferença, né? Diferença seria Meph. Para eu calcular a diferença entre dois valores, né? Absoluto, eu posso usar essa biblioteca, né? Meph1, Meph2, eu faço a subtração. Não é para calcular a diferença, para pegar o valor absoluto de um número, né? Então, se eu fizer a subtração aqui desses dois números, mesmo que dê negativo, esse Meph, a BS me retorna um número positivo. E a diferença tem que ser maior que 2, né? E a diferença tem que ser maior que 2. Então, ponto de jogador, enquanto esse for menor que 21, e esse outro também for menor que 21, e a diferença for menor que 2, ele vai continuar. Isso aqui está com o cara que está certo, está com o cara que está certo, mas não está. Porque ele não vai obedecer isso, porque é uma espécie de verificação condicional. Eu só devo verificar esse segundo critério, segundo critério, quando esse aqui for verdadeiro, né? Ou seja, quando esse aqui for verdadeiro. Então, para eu poder continuar a partida, isso aqui tem que ser verdade, isso tem que ser verdade, e depois, por último, esse outro tem que ser verdade aqui também, né? Quando a gente tem estruturas que são dependentes, e essa daqui eu deveria verificar ela, apenas se essa aqui também já não for mais, o mais adequado a gente fazer, é o seguinte, a gente criar uma função boleana que vai ajudar a gente a parar. Então, enquanto pode continuar, eu vou criar uma função boleana chamada pode continuar, então você vai ler assim, enquanto pode continuar, e eu mando para lá os pontos. Eu mando os pontos do jogador 1 e mando os pontos do jogador 2 para uma função que eu vou criar. E lá dentro eu posso criar umas estruturas condicionais que fica mais fácil para eu lidar com esse cenário, tá bom? Você compreendeu aí? Quando você tem condicionais, começam a ficar dependentes, não é que ela é uma estrutura, uma expressão boleana grande, né? Ela não só é grande, como ela é dependente, ela depende de uma parte, né? Tá bom? Então vamos lá. Essa é uma das formas de fazer. Então eu vou criar uma função chamada pode continuar, pode continuar, que ela vai receber pontos do jogador 1 e pontos do jogador 2. Aqui eu estou deliberadamente criando os parâmetros com outro nome para você se acostumar que quando eu chamo uma função não importa o nome daqui, né? O que importa é que na ordem que você entregar é a ordem que vai ser recebido aqui. Então os pontos do jogador 1 vão chegar nessa variável, que é parâmetro, e nesse outro parâmetro vai chegar depois. Certo? Então observe que essa função tem que retornar a true se você quiser que aquele while, que é o while da partilha em andamento, possa continuar. O primeiro critério que eu posso fazer para retornar a true é se pontos de jogador 1 for menor que 21 e pontos de jogador 2 também for menor que 21, essa é a primeira verdade que eu tenho. Retorne, retorne true. Certo? Beleza? Então qual é o papel dessa função booleana? Observe como ela é booleana. Ela vai dar a resposta true ou falsa. Eu deleguei essa pergunta para uma função. Observe que quando você usa uma função booleana você não precisa comparar ela com isso aqui, ó. Enquanto for true. Porque ela é uma própria função booleana, então é um próprio valor booleano. ela pode entrar como critério tanto de um if quanto de um while. Tá bom? Então, quanto pode continuar é um dos parâmetros para lá. E agora que eu faço a pergunta. Enquanto pontos de jogador 1 e pontos de jogador 2 for inferior a 21, tem que continuar. A partida continua. Mas se não, ou seja, se cair nesse senão significa que pelo menos um deles chegou a 21. Aí eu faço a segunda pergunta que é para verificar a diferença de pontos entre esses dois jogadores. Então antes disso, né? Quando eu receber os pontos eu já posso calcular a diferença, né? const esse aqui faltou um tabzinho aqui para ele ficar bem alinhado. Isso. Beleza. Diff eu vou criar um chamado de diferença de pontos que eu chamo o nosso math abs fazendo a diferença aqui de pontos 2 menos ponto. Tanto faz aqui a ordem, né? De subtração. Esse diff vai me dar a diferença entre esses dois valores, né? Uma diferença positiva. Ou seja, a distância de um para o outro. Enquanto essa diff beleza. Eu tenho que retornar aqui true quando for necessário continuar. Se a diferença for menor que 2 significa que pode continuar ou que não pode? Pode continuar. Certo? Pode continuar. Se isso aqui não for verdade então pode continuar. Caso contrário aí você retorna um falso. Certo? Então nós temos aqui três situações para que isso seja verdade, né? Ou enfim três caminhos possíveis. O primeiro caminho possível é os dois jogadores estão com pontuação inferior a 21? Pode continuar. Não precisa nem perguntar mais nada. Não. Ele caiu aqui no 34 na linha 34. Pelo menos um jogador já tem 21. Tanto é que caiu nesse elefe. Beleza. Então agora eu posso olhar. Então a diferença de pontos é inferior a 2? É inferior a 2? Sim. Ou seja, só tem um ponto de diferença, né? Então significa que tem que continuar a partida. Então retorno true. Pode continuar. Se nada disso for verdade, falso. Não pode continuar. Retorno falso. Vamos ver aqui. Consigo colocar uma diferença de dois pontos sobre o adversário. Agora está certo, né? Acho que agora vai para frente. Vamos rodar aqui. Só para efeitos de doer um pouquinho menos aqui no teste porque são 21 pontos e demora muito eu vou criar aqui uma variável chamada alvo, né? Então ao invés de 21 aqui eu boto alvo e aqui também eu boto alvo. Desta forma eu posso mudar a pontuação aqui por exemplo para 6 pontos. De uma forma mais simples, né? Que é para eu poder testar aqui. Vamos ver se está certo, né? Muito bem. Aparentemente está tudo ok. Vamos rodar aqui a nossa, né? Ping Pong Tchan, tchan, tchan Qual foi o módulo que ele não achou? Eu botei o nome errado aqui. Note F04 Q Q12 Ping Pong Ponto de X Ah, agora sim. Então jogador 1 Jogador 1 Vamos ver se ele ganha logo aqui de A0 6 pontos, né? Aqui Venceu. Beleza. Esse cenário está bom. Vamos agora gerar Botar para o jogador 2 ganhar para ver se está indo também Botar só um pontinho aqui para o 2 Para o 1 2 de novo Pronto. Chegou a 6 pontos, né? 2 Também deu certo. Agora vamos gerar um empate para ver o que vai dar. 1, 2 1, 2 1, 2 Cada um está com 3 pontos, né? 1 2 1 2 Cada um nesse momento está com Vamos lá 1 2 3 4 5 Vai chegar a 6 aqui O jogador 1 Chegou a 6 E o outro também chegou a 6 E a partida não encerrou. Eu vou botar ponto no 2 Também não encerrou Botar no 1 Também não encerrou Porque eles estão em empate. Agora eu vou botar para o jogador 1 Abrir, né? Abrir Um ponto na frente Se eu botar aqui Vai ficar com 2 pontos na frente E vence a partida Beleza? Então essa aqui é uma das formas Da gente lidar com cenários Quando a pergunta É complexa E aqui nós temos duas vantagens Nessa abordagem De terceirizar Essa pergunta para uma função É porque melhora a leitura do código, né? Então fica mais organizado E melhora a leitura do código E se pode continuar Fica isolado Você pode dar uma olhada Aqui para saber O que pode acontecer Tudo bem, gente? Tudo bem? Eu acho que aqui daria para juntar Será? Deixa eu ver se daria para juntar aqui E... Então pode continuar Se esse for menor do que o alvo E esse for menor do que o alvo E a diferença for menor do que 2 É, não é bem isso assim, né? Não é bem isso Porque para que ele pudesse parar Todo mundo aqui Só daria certo ganhar Se os dois estivessem acima de 21 Não dá para juntar Por isso que não daria para a gente Fazer lá, viu gente? Teria que ser assim mesmo Porque essa aqui são perguntas independentes Essa é independente dessa outra Tá bom? Questão resolvida Para ir para 21 pontos Basta eu marcar aqui Certo? 21 pontos É isso, galera Ótimo